Música Isso é mais difícil, nos dá muito mais responsabilidade, né? E a gente sabe que vai enfrentar uma equipe forte, uma equipe que tem grandes jogadores, jogadores que podem decidir um jogo. Então é muita concentração, foco total para a gente conseguir o nosso objetivo. Márcio, três vitórias seguidas. Botafogo há muito tempo não consegue a quarta. Como que está o ambiente dos jogadores, o clima para essa partida, jogo 11 horas da manhã? Eu acho que tem que ser passo a passo, né? Agora nós temos a oportunidade de conseguir essa vitória, mas a gente entende, todos os jogadores sabem disso, que nós temos que dar sempre o nosso melhor, senão ela não vai vir. Porque a equipe que a gente vai enfrentar é uma equipe forte também. Uma equipe que começou, até certo ponto, com uma surpresa para todos, porque é a vice-campeã gaúcha, mas que a qualquer momento pode reverter a situação, porque tem bons jogadores. Márcio, quando acabou o treino, você falou assim para todo mundo, você apitou e falou todo mundo para o vestiário. É porque você vê que o time está cansado, maratona de jogos, mesmo sendo apenas no final de semana, os jogos estão sendo muito desgastantes, por isso você pede para eles saírem rápido, para não ficarem no campo. Como é que você está vendo isso aí em relação aos jogadores? Não, é porque a gente trabalha em cima de dados, né? E atingimos já naquele treinamento ali 5 quilômetros. Então, eu não via mais proveito nenhum conseguir com o treinamento e arriscar a começar a ter algum problema físico dos jogadores. Então, por isso falei, para que eles pudessem sair, porque eles sempre querem fazer um pouquinho mais, ficar ali batendo uma bola e, às vezes, esse desgaste aí, porque é desgaste, mais desgaste, mais desgaste, pode ocasionar alguma lesão aí que não é interessante para a gente. Márcio, treinamento de ontem, o técnico Antônio Carlos focou muito em bolas paradas, jogadas ensaiadas. Como que também eliminar esse tipo de jogada do adversário? É, a gente também está preparado, a gente treinou também, né? A gente sabe que eles têm jogadores fortes nesse tipo de jogada e a gente trabalhou para que a gente possa neutralizar, né? Esperamos que, domingo, a gente possa ter êxito também nessas jogadas. Márcio, para fechar da minha parte, a gente vê que você vai repetir a mesma escalação, provavelmente, de um jogo para o outro, né? E os jogadores, quando ganham, mesmo quando perdem, falam que você monta a equipe reserva, chamada equipe reserva, conforme você estudou o adversário, né? Você vê que essa equipe que vai iniciar, provavelmente a mesma que iniciou contra o Guaratinguetá, consegue aí fazer algo dentro do campo que possa surpreender o adversário ou acha que vai ser uma partida um pouco mais difícil que foi o português e o Guaratinguetá? É, sempre a próxima é a mais difícil, né? Então, a gente tem que fazer realmente tudo o que foi trabalhado, com confiança, com tranquilidade, para que a gente possa passar por mais uma etapa. Mas eu sempre falo para eles, não tem jogo fácil, e ainda mais quando a gente enfrenta uma equipe de camisa com uma equipe de juventude. Márcio, percebi no jogo contra o Guaratinguetá, mesmo perdendo o jogo com 10 homens ali na defesa, o Caio Juan no meio campo, em vez dele jogar a bola dentro da área, ele preferiu tocar para trás para tentar armar a jogada novamente. A gente percebeu ali a impaciência do torcedor botafoguense nessa situação. O que é que passar para o torcedor do tricolor para que tenha paciência, porque realmente às vezes vale mais a pena trabalhar, tanto é que o Botafogo fez os seis gols. É difícil pedir para o torcedor ter paciência, mas é um jogo onde a gente tem que estar com a bola para a gente poder fazer realmente uma superioridade em determinados setores do campo. Então é dessa forma que a gente trabalha, e por isso às vezes a gente tem que recomeçar uma jogada para que a gente possa causar do outro lado uma superioridade. E aí Obrigado.